Música Dois colombianos e um brasileiro foram presos com 108 quilos de maconha, tipo skunk. A droga estava escondida em uma casa no Grande Vitória, zona leste da capital, e foi avaliada em um milhão de reais. O trio agia de forma sofisticada e movimentava grande quantidade de dinheiro com a venda de drogas na capital. A gente chegou a fazer a apreensão de boletos, extratos bancários, que ultrapassavam a quantia de 100 mil reais, o que demonstra que é uma grande quantidade nessa movimentação financeira dessa quadrilha que foi desmantelada. Os colombianos Camilo Sanches, Cristian Morales e o brasileiro Mário Jorge Maquiné já eram investigados pelo Departamento sobre Narcóticos. Fizemos inicialmente a apreensão de dois quilos de droga com o Jorge e com um colombiano chamado Camilo, que é o dono da droga. Posteriormente a gente foi até o local onde era feita a armazenagem e apreendemos mais de 106 quilos de droga. Inclusive o Camilo ofereceu 18 mil reais para um policial do Denarque. Foi assim que a gente aproveitou para também flagranteá-lo pelo crime de corrupção ativa. Somente este ano, o Denarque já apreendeu mais de uma tonelada de drogas aqui na capital. Os dois colombianos e o brasileiro vão responder por tráfico de drogas e extorsão. Eles foram encaminhados à cadeia pública no centro da capital. E durante a manhã, a polícia civil também prendeu o último suspeito de participar do assalto à casa do desembargador Sabino Marques em junho deste ano. O Ender William Barros, conhecido como Baby, é apontado como líder do tráfico de drogas no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública, onde vai responder pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Quatro elementos entraram na casa do desembargador e a vítima nos relata que um deles foi muito agressivo. E ele aponta o Baby como sendo essa pessoa. A gente vem investigando esse caso e todos foram presos e só faltava o Baby. Como ele tem um poder lá no Parque São Pedro, ele conseguia escapar da polícia. Só que dessa vez nós recebemos a informação e fomos até o local e conseguimos encontrá-lo. E a onda de violência continua em Parintins. Ontem o feriado terminou na cidade com mais uma tentativa de homicídio. A vítima foi Icle Aporsino, 25 anos, no Shaolin, com várias passagens pela polícia. O acusado é Adriel Andrade da Silva, 33 anos, morador da zona rural do município. O motivo da tentativa de homicídio teria sido uma rixa antiga entre os dois. Uma guarnição da Força Tática prendeu o acusado em flagrante. Chegamos a tempo de evitar o mal maior. Conseguimos conter o agressor, o acusado. Ele já havia desferido quatro estocadas na vítima, três nas costas e um no abdômen. E conseguimos êxito em conter ele a tempo. A onda de boatos que tomou conta das redes sociais na noite de ontem aqui em Parintins, dando conta de que estavam ocorrendo confrontos entre a polícia e traficantes, levou os delegados Bruno Fraga, titular da terceira delegacia interativa de Parintins, e o delegado adjunto Reinaldo Figueira, a percorrer os veículos de comunicação na manhã desta quarta-feira para tranquilizar a população. O delegado Bruno Fraga disse que os boatos têm uma única finalidade, tirar o foco da polícia das investigações dos últimos acontecimentos aqui da cidade. Este professor disse que a boataria de ontem à noite deixou muitas pessoas sem dormir, com medo de confrontos. E três homens foram presos quando tentavam arrombar o cofre de uma agência bancária em Manacapuru. Foi na madrugada de hoje. Os paranaenses Péricles Oliveira e Douglas Antunes e o catarinense Carlos Roberto da Silva foram presos quando tentavam assaltar esta agência bancária. De acordo com a polícia, o trio pulou o muro do prédio e por um buraco aberto na parede chegou à sala dos caixas, onde começaram a perfurar os cofres. A gerente do banco foi avisada pelo celular que o alarme da agência tinha sido disparado e avisou a polícia militar. Quando perceberam a chegada da polícia, os assaltantes deixaram tudo para trás e fugiram. Dois deles foram presos na feira coberta da cidade. E o terceiro, que teria se escondido no telhado do banco, foi preso nas proximidades depois de sair do local. Os assaltantes não revelaram quantos faziam parte do bando e davam apoio ao crime. Apesar dos danos, os assaltantes não chegaram a roubar valores em dinheiro. Com os bandidos, a polícia apreendeu ferramentas que comprovam a especialidade do bando. Manaus começou a emitir de graça o CPF para recém-nascidos. O número do documento sai na certidão de nascimento, mas por enquanto só um cartório oferece o serviço. Pablo veio ao cartório tirar a certidão de nascimento da filha, recém-nascida, e já incluir o CPF no documento. Alguns anos atrás, nós tínhamos que completar 18 anos para poder ter o acesso ao CPF. Hoje em dia, não. A criança já sai do cartório com o número do CPF junto ao registro de nascimento. Isso já facilita muita coisa no dia de hoje. Até o dia 1º de dezembro, ele precisaria pagar R$ 7,00 por esse serviço. Agora, o documento é gratuito. Uma parceria foi feita entre a Receita Federal e a Associação dos Cartórios. Esse convênio com os cartórios, ele se torna muito estratégico para a gente. Então, é uma facilidade muito grande para a população, para a sociedade. O CPF facilita principalmente a vida dos pais na hora de incluir os filhos em benefícios sociais e nos planos de saúde, além de evitar a falsificação de identidade. Isso é muito importante, porque hoje em dia os planos de saúde, para abrir conta, poupança para as crianças, tudo exige CPF, né? Apenas um cartório de Manaus oferece o serviço, mas a ideia é que os cartórios que atendem nas maternidades públicas também ofereçam o CPF gratuito, com o número incluso na certidão de nascimento. Porque ela já vai sair com o documento dela todo impronto, entendeu? A pequena Sofia nasceu ontem. Vai sair da maternidade com a certidão de nascimento. Por enquanto, sem o CPF. Mas ela vai ganhar uma conta bancária e a mãe já sabe que não vai precisar pagar pelo documento. O assunto agora é futebol. O Nacional apresentou hoje a equipe para a próxima temporada. Quem acompanhou e tem as informações é o repórter Amaral Augusto. Pois é. O Nacional para 2016 é um time completamente diferente daquele que a gente viu jogar este ano. E as mudanças começam pela comissão técnica. No comando do Novo Nacional está Heriberto da Cunha. O técnico fez questão de trazer o elenco praticamente todo de fora. Ou seja, só temos dois jogadores amazonenses nesse novo time do Nacional. Um deles foi revelado na categoria de base do time, o atacante Railan, que disse ter uma grande responsabilidade pela frente. A Ilson também, um meia amazonense, deve compor o elenco do Nacional na busca pelo acesso da Série C. Aliás, desse novo time a diretoria falou pouco. E quando perguntada sobre principalmente a folha de pagamento, disse que esse detalhe é sigilo. O técnico também tem a grande responsabilidade, principalmente a pressão da torcida que quer ver o Nacional subindo para a Série C. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amaral. E as contratações temporárias ficaram abaixo do esperado este ano. Mas ainda assim, o comércio e o setor de serviços estão com vagas abertas. Sala de emprego lotada. É muita gente em busca de uma vaga, ainda que temporária. Estou com dois anos fora do mercado. Não consegui no momento. Mas estou correndo atrás. Está difícil? Está difícil, muito difícil. Qual é a vaga que você busca? A gente portaria. Quase 1.500 pessoas são atendidas por dia no sistema do SINI. Fizemos algumas seleções muito boas. Tem uma empresa que vai se instalar agora aqui em Manaus de vestuário muito importante. Graças a Deus conseguimos alcançar o êxito total. Jefferson conseguiu uma vaga temporária. Desde novembro tem trabalhado nesta loja. E a meta é se tornar um funcionário efetivo. É fazer tudo para ficar aqui, por causa do que está acontecendo é o desemprego. E se Deus quiser, eu vou ficar aqui. As luzinhas do Natal reacenderam a esperança de quem tentava uma oportunidade no mercado de trabalho. É época de contratação temporária. Mas ainda assim, o número de contratados ficou bem abaixo do ano passado. Esse ano foi menor, com certeza. A informação que eu tenho dos lojistas, isso contratou menos temporária, por conta do momento econômico. Mas houve contratação. Antes, as contratações ficavam em torno de 6 mil. Este ano, elas caíram pela metade. Além disso, nos outros anos, a exigência era um ensino fundamental completo. Agora, o candidato deve ter um ensino médio. E os contratos, que duravam até 90 dias, este ano não passam de um mês. As empresas estão cada vez mais buscando querer fazer mais com menos. diante desse cenário econômico que elas estão atravessando. Os setores que mais contrataram até agora são o comércio e o de serviços. E o perfil dos temporários mudou. Antes, eram pessoas em busca da primeira experiência. Agora, tem gente mais velha à procura. O leque de opções para contratar para o nosso segmento aumentou muito. Em decorrência desse cenário econômico que a gente está vivendo aí. Essa atendente de lanchonete aproveitou uma vaga de fim de ano e, desde 2013, trabalha com carteira assinada. Eu entrei como atendente. Logo em seguida, eu ganhei minha promoção para a operadora de caixa e, depois, monitora. Com um ano, entrei como monitora. Os lojistas esperam que o movimento melhore e as vendas aumentem pelo menos 5%. Mas muitos consumidores ainda estão retraídos. Seu Manuel, por exemplo, só levou a árvore de Natal, o que estava na promoção. Nessa crise, escolher um pouco mais barato. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri